E aí galera, segundo dia em Budapeste, céu azul, sem uma nuvem, bem de frente para o Danúbio, e olha só que engraçado, um ônibus aquático, anfíbio né, imagina isso andando no Tietê, ou no Pinheiros, mas engraçado né, imagina se ninguém está sabendo o susto da pessoa quando o motorista entrou na água, hoje a gente vai lá para Buda, que é o outro lado que vocês estão vendo, vamos ver o castelo, enfim, vai ser bacana.